E para o final do live. Já começou? Ah tá! Oi gente! Tudo bem com vocês? Oi como? Nossa, o Bicin de Kéfer agora. Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Só um minutinho que aqui não apareceu. Agora apareceu. Agora não apareceu ainda. Agora não apareceu ainda. A gente voltou aos... A gente voltou aos primórdios da live, gente. A gente voltou como a gente fazia as primeiras. É verdade. Agora temos apenas um celular. Temos uma pessoa segurando o celular. Que é o Renan, né? Por motivos de força maior, né? A Di tá em casa, descansando. Espero que logo ela esteja aí assistindo a gente também. Mentira! A Giovana foi emitida. Ela não vai mais oferecer. Porém, pota não. Não vamos prometer nada. Ó, a Juliana, a Sibeli já mandou um olhinho com o coração ali pra gente. Oi Ju, obrigado por estar assistindo. Oi Ju. E pra quem chegou aí, live de sexta-feira do Por Acaso, né? Hoje estamos sorteando dois super prêmios do Deck Lanches, que é um lugar muito legal que abriu recentemente aqui em Jardim do Sul, né? Temos a Okata do Deck, que parece que é um prato especial da casa, que vem queijo e também baguetes de pão com alho. E temos também... É um churrasco, basicamente, né? É, basicamente, um churrasco ali pra você comer ali e acompanhar com a galera. E também temos uma torre de chope e pilstem lá do Deck também. Então, para participar, comenta ali Eu Quero, marca dois amigos e compartilha esse vídeo em modo público. Então, lembrando, vão ser duas pessoas, uma vai ganhar Alcatra e uma vai ganhar a torre de chope. Então, dá pra participar nos dois prêmios, mas tem que fazer as regrinhas, marcar dois amigos, comentar Eu Quero, né? Seguido do prêmio que você quer ganhar também e compartilhar a live em modo público pra gente saber que você compartilhou e todo mundo ouvir e assistir contigo também, né? E regrinhas que são sempre as mesmas, né, gente? Não mudam. Não mudam. Então, assim, ó. Não tem desculpa pra não segui-las. Ó, a Giovana tá assistindo a gente agora também, que eu vi que ela entrou. Oi, Giovana. É bom assim, ó. Tá em casa, mas tem que ficar de olho. Boa tarde, Guaramirinho. Boa tarde, Guaramirinho. Boa tarde, Guaramirinho. E a... Os prêmios são muito bons, gente. O Deck Lanches inaugurou tem menos de um mês aqui em Jaraguá, né? É um lugar muito legal. Fica ali na empimpaça pessoa. Eu não conheço ainda. A Gaby acho que também não. Eu conheço pra fazer matéria. É, mas é tipo, de conhecer, assim, só o Misa que foi lá, assim, eu não entendi. Eu já fui, Gaby, vale a pena, tá? É... São... Os lanches e as porções são bem grandes, bem generosas e o preço é bem atrativo. Então, é legal que tem uma opção ali que é mais um conta pra galera, assim. Então, vale a pena mesmo. Ó, a Andréia já falou eu quero, mas ela não marcou os dois amigos e eu não consigo ver se ela já compartilhou o live de modo público. E a Dinha do Cargo participou muito certinho, já disse o que ela quer e já marcou as duas pessoas nos comentários. Andréia, comenta ali, então, eu quero, marca os dois amigos e compartilha pra valer a tua participação. E a Dinha, obrigado por ter participado e boa sorte pra você, né? Não esquece de dizer o que você quer. Isso, fala se você quer alcatra ou se você quer o chope. Isso aí. Isso aí. E estamos encasacados, né? Porque está fazendo muito frio. Muito frio. Hoje está frio. Muito frio. Hoje, inclusive, quando eu saí de casa, eu não conseguia ver nada de tanta neblina que tinha. Estava muito frio e estava tudo fechado, assim. Foi uma loucura. Mas essa semana inteira foi assim, né? A gente registrou temperaturas abaixo de 7 graus do livro. É verdade. Inclusive, a gente fez um post falando sobre isso, né? Temperaturas aqui em Xereda, Corupá, que chegaram a menos de 7 graus. Aqui em Jaraguá fez entre 6 e 7 graus e ali em Xereda a gente chegou a 3 graus, 3,8. Então, a gente tem uma tabelinha ali dos recordes, né? Que as temperaturas bateram aí esse ano até agora porque pode esfriar mais, não sabemos, né? E a Amanda vai jogar o link ali para vocês darem uma olhadinha nas tabelas. É. Pra vocês verem que o frio está vindo mesmo, né? Mas esse final de semana parece que é para ficar um pouco friozinho ainda. Semana que vem é para esquentar de novo e é para esfriar de novo para o final do mês. Ah, olha que bacana aqui. A Dinha, ela tinha marcado o Xande e o Xande também comentou. Então, assim, está aumentando as chances. É isso aí. É isso aí. Continua assim. Olha, eles estão combinando bem certinho como é que tem que fazer. Então, está bem certo aí. e depois de julho é para voltar a esquentar de novo, né? Julho é o mês que é para esfriar de verdade. É, mas agosto ainda tem o frio ali. Agosto é o mês. Agosto é o que se chama mesmo desgosto, né? Mas agosto ainda... Agosto acha que vem mais chuva daí. É, vem mais chuva. Só que agosto para mim é o pior mês, porque fica nesse frio meio úmido e chovendo. Eu adoro frio, mas eu não gosto quando está frio e úmido. Se está frio e chovendo assim e não está tudo molhado assim na parede, em casa está ok. Mas agora se está... O tempo está tudo úmido que não seca nada, é horrível. Mas assim, agosto é um mês meio estranho. Inclusive, não te lembré. É o mês meu aniversário, tá? É o mês maravilhoso. Eu não sei o que vocês vão achar defeito esse mês de agosto. Tem haters de agosto aí. Haters de agosto. Vamos unir. Mas olha só, não dá para defender agosto, porque uma vez eu fiz uma matéria que dizia que agosto era o mês do cachorro louco. Ai, é verdade, eu lembro disso. Lembra dessa matéria? Então, procure ali, poracaso.com, procure essa matéria. Eu vou ver se eu acho aqui. Se eu achar, eu vou... Ó, a Dinha concordou, falou, gente, está muito frio e eu quero o verão. Olha, eu gosto do frio. O verão pode esperar um pouquinho mais para chegar. Demorou muito para chegar o frio, né? É. A Angelita falou, olá, está muito frio. Está frio mesmo, né, Angelita? É verdade. Como é que vocês estão se esquentando aí? Vocês estão encasacados, vocês estão com o aquecedor ligado, tem uma lareira aí? Como é que está? Ai, deixa eu compartilhar um negócio com vocês. O que aconteceu? O que virou? O do Alas muda ligou, mas já vai voltar. Ah, tá. É... Calma, gente, deu uma derrata, deu uma derrata, mas já voltou. Ai, eu quero fazer o protesto. Terremoto em Jaraguá do Sul. Eu quero fazer o protesto público aqui, ó. Porque o ar-condicionado do quarto da minha mãe tem aquecedor. Aí, tipo, o que acontece? Ela e o meu padrasto dormem juntos, aí já fica mais quentinho. Com um monte de coberta e ele vai com o aquecedor ligado. O meu ar-condicionado não tem aquecedor. É uma tristeza. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou esquentando a água e colocando dentro da garrafa para esquentar as cobertas embaixo das cobertas. Dicas, Marisa Fernandes. Faço com isso, mas só não deixar a água ferver para colocar, porque isso não dá certo. Está certíssima. A Cíntia comentou, eu estou no sol me aquecendo. A gente queria também, tá? No solzinho agora. O Roger, eu quero. Valeu, Roger. Mas tem que seguir as regras ali, tá? Para ganhar. Marca. Marca tá ali. Marca o Alexandre. Marca o povo aí para vocês ganharem. Sim. O pessoal aqui comentando. Daniele, quero. Cristiano comentou, eu quero. Eric comentou, eu quero. Rosemarie, eu quero também. Mas vocês têm que seguir as regras, gente. Marca os meus amigos. Olha só, o Nathan comentou, o Renan deu uma cochilada, por isso caiu. É verdade, Gaté? Foi terremoto, é terremoto. Logo mais noite. Ele dormiu, dormiu. Ele dormiu, cara. Mas que mais? A Juliana e o Guilherme comentou, quero. E marcou as duas pessoas. Olha aí, ó. Está participando. Muito baixa de ganhar. A Cíntia falou que o horário de almoço está recebendo a vitamina D do sol. Está certíssima, Cíntia. Certíssima. Que ia falar, ai, aconteceu um negócio muito legal essa semana também. O, aquele, aquela área nova do Beto Carreiro, da Hot Wheels. Foi inaugurada. Meu, isso é muito legal. Eu quero muito ir lá. Eu adoro a Hot Wheels. Tem muitas fotos, a gente fez um post, né? Tem fotos do lugar. E, meu, ficou muito legal mesmo, porque era naquela área onde aconteciam já os shows de carro, né? E eles reformaram ela todinha, todinha. Ficou muito colorida, ficou muito divertida e muito bonita. E aí, os carros, né, são em tamanho real da Hot Wheels, no caso, né? Então, parece que você está, você diminuiu e está num mundo gigante da Hot Wheels. Ai, eu tenho uma sugestão para o pessoal da Hot Wheels. Se vocês estiverem assistindo a gente, Hot Wheels, eu queria dar a sugestão de vocês fazerem miniaturas de carros conhecidos brasileiros. Tipo, o Mundo Branco com uma escadinha em cima, a miniatura do Caminhão na Casa Bahia, esse tipo de coisa. Brasília Amarela também seria um. Brasília Amarela. Cara, e isso é muito massa. Tipo assim, uma coleção brasileira da Hot Wheels. Combi. Já tem Combi? Tem. É uma padrasta, tem. Combi branca. Combi branca. Ó, e Hot Wheels é uma paixão de muita gente, não só de criança, né? É um padrasto adulto que coleciona, que investe muito dinheiro em Hot Wheels. É verdade. É, o meu padrasto, ele faz parte do mercado negro da Hot Wheels, assim. Porque existe, eu não falo que é mercado negro da Hot Wheels, mas... Denúncia! Denúncia! Não, mas assim, é... Hot Wheels, tipo, ele... A gente estava conversando há umas duas semanas atrás, ele falou que, cara, tem Hot Wheels que vale mais que um MacBook novo. Tipo, sério, cara, tem uns Hot Wheels que são muito caros. E daí, ele vive comprando Hot Wheels e vendendo Hot Wheels, eu fico, gente, se você quer comprar Hot Wheels, meu padrasto, ele consegue. Compre Hot Wheels. Compre Hot Wheels. Não é mais Compre Hot Wheels. Não é mais Compre Baton agora e compre Hot Wheels. Fala. Rapidinho. O Adilar falou assim, ah, mandem pra mim, eu não vou conseguir assistir até o final. Explica pra ele como é que funciona o sorteio, que ele não precisa assistir. O sorteio funciona da seguinte forma, a gente tem o peão do baú e a gente gira ele. Joga as cartas pra cima. A gente joga as cartas e aqui primeiro que pegar é o ganhador. Nosso sorteio, a gente faz sempre ali a partir da uma e meia, né, das 13h30. Então, quem participar agora e não conseguir assistir até o final, pode ficar tranquilo que a participação tá valendo igual. Quando sair o sorteio, a gente entra em contato com a pessoa. Se a gente não entrar em contato com você, porque infelizmente não foi dessa vez, mas quem sabe numa próxima. Então, tem que continuar sempre tentando, porque a gente tá aqui todo dia a partir da meio-dia e meia, meio-dia e quarenta, por aí, a gente já tá ao vivo, sempre com vários prêmios. E lembrando que hoje, toda sexta-feira, lembrando que hoje a gente tá sorteando dois prêmios aí, que é alcatra com queijo e pão com alho e uma torre de chope lá no Deck Lanches. Ó, a Daya Hazer, eu não sei falar seu sobrenome, você sempre participa e até agora eu não sei falar seu sobrenome, desculpa. Ela comentou, Fusca Azul. Cara, eu... Fusca Azul. Não lembro de ter visto o Hot Wheels de Fusca, mas eu acho que tem, mas esse é muito massa, o Fusca Azul, e tipo, ter um desenho de um soquinho do lado. É verdade. É seu top. Soco. Soco. Ó, pessoal, muito comentando eu quero, mandando corações pra gente ali, lembrando pela última vez, tá? Tem as regrinhas pra seguir, tem que seguir, não basta comentar só eu quero, vocês têm que dizer qual é o prêmio que vocês querem, marcar dois amigos pra assistir a live com vocês e compartilhar em modo público. Por quê? Primeiro prêmio é uma alcatra com queijo e pão de alho. se você vai comer, você pode comer sozinho, pode, mas é muito mais legal dividir com alguém. E lembrando que os lanches do deck são bem avantajados. E em segundo lugar é uma torre de chope, você pode tomar a torre sozinho? Pode. É recomendável? Não. Mas é mais legal você compartilhar com a galera, compartilha os seus momentos. Isso aí, gente. Exatamente. Ó, falando em frio ainda, a Juliane mandou assim, aqui a gente trabalha enrolada na coberta, hashtag amamos frio. Também amamos frio. Muito bom. Amamos. Ai, continuando, né, novidades da semana, esse tipo de coisa, a gente... Etc e tal. Etc e tal. Essa semana, né, o senhor CR7, Cristiano Ronaldo... Robôzão. Robôzão. Foi para a Juventus. Sou lindo. Tenho fome. Tenho fome, pai. Sou lindo. Ele anunciou que ele vai para a Juventus. E aí, nós... Caiu de novo. Eu vou ter que seguir a... Eu vou ter que seguir a... Fou nervoso. Falando CR7, não dá. Segura isso daí. Hoje a gente está sem o nosso tripé, a gente está usando o Osmo aqui, que é um aparelho que supostamente deveria manter o celular estável para dar carinho. Não está. Mas não está rolando. Ai, voltando ao Cristiano Ronaldo. A gente tem que voltar a usar a fita. Não se pararam de volta. A gente volta a usar. Gabiá. Nunca tenho fita. A nossa querida Gabi. Voltando ao assunto. Ele não saiu que ele vai para a Juventus da Itália. Só que a gente tem o nosso querido Juventão aqui em Jaraguá, né? E imagina... Você já imaginou se CR7 veio para a Juventus de Jaraguá? Eu já imaginei. Nossa, ia ser muito foda, cara. Ia ser muito massa. Tipo, Ia ser. CR7, tipo, sei lá, daí o Juventus de repente está na Serie A do Campeonato Brasileiro, ganha Libertadores, ganha Mundial, olha só. Se ele carregou Portugal, imagina se tinha na Serie C. É claro mesmo, né? Então, vamos lá. só ia precisar de um financiamento bem... Ele se transmitiu todo o nosso time. O time. E não ia dar para contatar ele ainda. O time, a comissão técnica inteira, a base, ia ser o Cristiano Ronaldo. Claro. E aí ia fazer tudo. Meio de campo, defender. Ia defender certo. Lateral. Ia ser goleiro. 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 E foi muito engraçado, muito legal. A gente deu muita risada aí. Seria muito sonho. A gente entrou num consenso que o Juventus poderia ter um time separado, tipo um time de várzea, só com sósias. Aí, tipo, chama o sósia do Messi, o sósia do Cristiano Ronaldo, o sósia do Neymar, o sósia de todos os jogadores, e faz o Juventus várzeando. Tem o técnico, né? O sósia do Felipão também existe. Tem o sósia do Felipão. Olha só, cara. E esse é o melhor time? Todo mundo aí assistiu, eu acho, os jogadores. E esse é sensacional, o time do sósia? As Estrelas. As Estrelas. Ah, e fica essa dica. As Estrelas. Pessoal que tá entrando agora, ou que tá assistindo a gente aí, estamos sorteando um alcatra com queijo bom de alho do Deck Lanches, e uma torre de chope também do Deck Lanches, que é um lugar novo, que abriu aqui em Jarágua do Sul, fica na aptácia pessoa. É um lugar que tem uma decoração bem rústica, que é bem legal, o espaço é bem amplo deles. E o melhor de tudo, os lanches são monstruosos, no melhor sentido da coisa, e são em conta por um precinho bem bacana. Sei. Contrate, né, Israel? Contrate. Contrate. Contrate para degustação, porque eu fui lá também. A porção de cebola, anel de cebola, onion rings deles, é muito boa, e posso dizer uma das melhores que eu já comi. Olha só. Porque fica bem crocante, assim, bem fritinho, muito bom. A porção de batata frita deles também, a meia é uma coisa absurda, então, a inteira... Ah, porque eles têm aquela batata 4 quilos lá, a torre de batata. Meu Deus, Rústica. 4 quilos, não, são 4 quilos e meio. Isso. Eles têm a torre de batata, que é 2 quilos, e eles têm a torre de batata dupla, que é 4 quilos de batata frita. 4 quilos e meio de batata frita. Meu Deus, então, gente, é isso aqui, é essa mesa inteira de batata frita. É amostra, amostra, amostra. Vamos, a gente pedia a Ana fazer um desafio para casa lá, que aí ia fazer uma aposta. Botar o Renan para comer batata frita. Até sair pelo nariz. Nossa, maldade, né? Nunca mais na vida ele ia querer comer. Nunca mais. Nunca mais que eu ia querer comer mais nada, inclusive. O que mais temos para nós? Temos, na verdade, não é para hoje, mas que é para este mês, dia 27, esse poste bombou muito, porque teremos um eclipse lunar, lua de sangue. É, vai ser o mais longo do século, inclusive. É verdade, mais longo do século, imagina. Só não lembro qual é o tempo exato que ela vai durar, mas, ela vai poder ser vista no Brasil, vamos, vamos torcer para que não choca no dia. Assim, ela vai poder ser vista no Brasil, Jaraguá do Sul, vai estar nublado. A gente não sabe, mas, é o que acontece sempre, cara. Sobe o morro da antena? Ó, lembrando, ó, eclipse que mostra o passado da Terra, acontecerá no dia 27 de julho, ele vai durar 1 hora e 43 minutos. cara, é muito tempo de eclipse, é muito tempo. Imagina, o eclipse mais longo do século, então, quando que a, meu, a pessoa, não, nunca mais, ela não viveu, não tem gente viva. Mas, assim, eu não sei vocês, quando eu era criança, eu tinha a impressão que eclipse era uma coisa que acontecia de muito, muito tempo. Nossa, e hoje, toda semana tem um eclipse. Ou é um eclipse, ou é uma outra coisa, chuva de meteoróis, chuva de meteoróis, toda semana tem uma criança. Eu acho que tá chegando assim. Quando eu era criança, era um evento, porque daí chamava todo mundo da escola pra ver o eclipse, era uma coisa tipo de 4 em 4 anos, era igual a Copa. Hoje em dia, qualquer quarta-feira tem um eclipse. Qualquer quarta-feira tem um eclipse, é ótimo. Qualquer quarta-feira, qualquer terça-feira. Inclusive, dia 27 vai ser que dia? Não vai ser uma quarta? Não sei. Vamos descobrir. Dia 27 vai ser uma sexta-feira. Sexta-feira. Você já pode ver o eclipse cair na gandala. E aí, tem toda a questão... Você pode ver o eclipse dentro da sua cabeça. Dentro da sua cabeça. Por outros meios. E aí, também tem a questão energética desse eclipse, dessa lua de sangue, de misticismo, pra quem acredita também, acho que é legal dar uma procurada, ver o que vai acontecer aí. Quando tem esses grandes eventos, sempre tem algumas mudanças na vida da galera também, né? E até porque, né, a lua realmente influencia em questão de marés e tudo mais, né? Crescimento pra agricultura também. Então, nem tudo é só misticismo. Tem coisa que realmente tem um impacto ali na natureza. É, vamos torcer pra que essa lua de sangue, ela não venha de uma forma ruim, né? Porque é lua de sangue, né? Sangue... Já é uma coisa ruim. Mas, se a gente pensar por outro lado, também pode ser uma coisa boa. Se você for um vampiro no caso. Se você for um... Temer? Aí é? O Frank Star. Não, o Frank Star não. Não, é o... Drócula. Drócula. Ah, mas falando, aproveitando o gancho, que o Misa começou a falar sobre misticismo e tal, é aquele recado que eu dou toda sexta-feira 13, né, gente? Hoje é... Sexta-feira 13. Inclusive. Ainda, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que maltratam gatos que são pretos, ou até gatos brancos, totalmente brancos, assim, as pessoas maltratam, matam esses animais por acreditar que isso dá má sorte. Inclusive, aqui em Jerogói, as pessoas ainda fazem isso. Então, se vocês verem um gatinho preto, assim, abandonado na rua, proteja ele na sexta-feira, só hoje, tipo, pra não acontecer nada com ele, porque é muita humildade, assim, gente, os gatos não têm culpa de nada, eles não têm nenhuma crença, eles não fazem mal nenhum, então, por favor. Isso aí. Dado o recado. Ah, inclusive, claro, né, que já faz mais um ano que a gente começou a fazer as lives do Por Acaso, mas... Já faz mais um ano? Não. Não. Não faz um ano, mas, enfim, a gente começou as lives do Por Acaso numa sexta-feira 13. É verdade. Vimos isso essa semana e... Eu nunca mais... Eu nunca mais esquecer, porque eu sempre uso roupa preta, né, especificamente naquele dia eu tava com uma blusa clara, eu entrei, a Gabi me deu bom dia, ela só olhou assim, cadê tua roupa preta? Daí eu... É verdade. Era uma sexta-feira 13. Então, dia 13 aí, sexta, é um dia de sorte pra gente, né? É verdade. É um dia bom. A Daya comentou, né, sobre o eclipse, que eu falei que na... quando a gente era criança parecia que tinha pouco. Ela falou, na época a mídia era praticamente só a TV e avisavam os maiores eventos. E aí, às vezes, a gente mal sabia. Realmente é uma boa explicação. Hoje em dia também, eu acredito que já avançou mais os estudos aí, né, o pessoal consegue prever melhor quando que vai acontecer ou não. Caiu de novo, o nosso bósmo aqui, o nosso celular, peço desculpas pra vocês. Hoje a gente tá sem... Terremoto! Mas se vocês estão entendendo e estão vendo a gente, tá tudo certo. Assim, ó, diga pra essa sexta-feira, vocês ligam essa live de noite com os amigos e cada vez que a tela virar, vocês bebem, viram um gote. Isso aí. Bebe uma água. Eu não disse do que é um shot. Pode ser um shot de água, de chá, de... Eu gosto de shots de água. Só pra deixar claro. Então vamos para a agenda de eventos pra ver o que vai rolar no fim de semana pra vocês prepararem aí. Vamos lá. Hoje, sexta-feira 13, vamos fazer um apanhadão. Vai ter Eduardo e Gabriel ali no Deck Lunches. Se você ganhar a sua torre de chope ou a sua alcatra, você já pode aproveitar lá e curtir o som. Vai ter... La Casa de Rock no The John American Pub. Hoje. E vai ter eventos lá no Pirata também. E comemoração ao Dia Mundial do Rock de hoje, né? E comemoração ao Dia Mundial do Rock. Então, gente, tem eventos pra tudo quanto é lado aí. Se você é roqueiro... Roqueiro. Você vai adorar. Amanhã, sábado, dia 14, vai ter Paulinho Moraes lá no Deck Lunches e banda R.W. Rock lá no The John. Domingo também tem música ao vivo no Deck Lunches. E é isso que a gente tem de principal aí rolando na cidade. Se você quiser saber mais, é ssgnedadventos.com.br. Eu vou colocar o link ali pra vocês darem uma olhadinha. Isso aí. Então, nós vamos ficando por aqui, né? Isso. Só lembra do nosso sorteio, né? Isso. Olha só, deixa eu só ler esse comentário. O Carlos mandou assim, eu quero alcatra para ir com os meus pais que amo tanto e minhas irmãs. Aí ele marcou a galera ali. Então, para participar, temos que... Quer dizer, vocês têm que mandar eu quero, marcar duas pessoas e compartilhar esse vídeo em modo público. Carlos seguiu as regras certinho, marcou mais do que duas pessoas, marcou a família inteira e quem comentar mais, quem marcar mais pessoas aí tem mais chances também. A gente deixa a dica aqui para vocês, né? Exatamente. Vamos ficando por aqui, então. Logo mais a gente faz o sorteio. Para quem não levar hoje, volta semana que vem, a partir do meio dia e meio, meio dia e quarenta, a gente já está por aqui. Bom fim de semana e de isso. Bom fim de semana, galera. Não, não, não. Não, não. Empolgação da Gabi, foi muito boa. Os gatinhos, se hidratem, usem filtro solar, tomem bastante água. Mesmo se vocês forem beber, tomem bastante água. Isso aí. Tchau, gente. Tchau.